Mais um vídeo aí do Luco do Machado. Hoje o desafio é só no Pichote, no azul, três vezes seguidas. Errou zero, tem que ser três vezes seguidas. Vai disputar eu, Jefferson e Matheus. Luco do Machado! Todo mundo errou. Um pro Jefferson, um pro Matheus. Aí zerou, porque o Jefferson zerou também. Uma do Luco do Machado. Duas seguidas, se ele acertar agora ele ganha. Agora ele zerou, porque quando você erra você zera, tem que ser três seguidas. Jefferson vai no dois. O bloco do Machado, zerou. Vamos lá que vai ter VAR. Vamos ver o VAR. VAR, VAR. Filha da puta, mano. Pegou. Mas foi muito louco. Passeada. Ganhou o desafio. Muito louco. Louco do Machado, vem tentar. Vem desafiar. É louco. Louco do Machado!